Oi gente, olha a receitinha que a gente vai preparar hoje é um lanche delicioso e bem prático. A gente vai fazer hoje um bauru de forno, tá? Eu quando já tá chegando assim o final de semana, quinta, sexta-feira, eu já fico doidinha pensando numa receitinha diferente pra fazer de lanche. Então se você também é assim, nunca sabe o que fazer, fica procurando, então você acabou de encontrar, faz essa receitinha aí que todo mundo vai gostar. Aqui em casa faz o maior sucesso. E ela é bem rapidinha de preparada pra preparar logo pra todo mundo, tá bom? Então assiste esse vídeo até o final e faz aí. Então gente, pra começar o nosso lanche, eu vou começar aqui preparando esse molhinho que vai ser o que a gente vai umedecer o nosso pão, tá bom? Eu tenho aqui a maionese e aqui o ketchup. Então eu vou colocar o ketchup aqui na maionese pra gente fazer tipo um molhinho rosê. Vou colocar, vou misturar. Se vocês gostarem dele mais forte, com gosto de ketchup, pode botar mais, tá? Ele vai só umedecer o nosso pão e vai dar um gostinho claro. Tá gente? Eu não tô falando as quantidades, as quantidades estão passando aqui na tela e tem aqui embaixo também na descrição do vídeo tudo que eu tô usando, a quantidade direitinho, tá bom? Porque de repente a gente tá fazendo, mas acha que precisa um pouquinho mais, aí depois que eu falei, já não adianta mais, né? Então ó, tá tudo aí passando na tela. Então depois dele misturado, eu vou untar o refratário que eu vou montar. Vou botar só um pouquinho, só pro pão não colar. Tá? Bota um pouquinho na lateral e um pouquinho no fundo. Agora então a gente vai começar a montagem, tá? Eu tenho aqui o pão de forma, que eu tirei a casquinha. Se vocês não quiserem, não precisam tirar, mas eu acho que fica mais gostoso assim, tá bom? Ou comprar sem. Então ó, a gente vai forrar o fundo desse refratário com ele. Aqui eu vou cortar os cantinhos pra gente poder fechar. Vou passar agora esse molho, metade desse molho, no pão. Depois do molho, então, eu vou colocar o presunto. As fatiezinhas de presunto. E vou colocar agora o queijo. Depois da gente untar, a gente vai colocar o pão, o molho, o presunto e o queijo. Por cima do queijo agora, eu vou colocar umas rodelinhas de tomate. Delicioso esse lanche, gente. Bem prático, ó. Já faz logo um monte, de uma vez. Tá bom. E agora eu vou começar tudo de novo. Vou colocar o pão. Igualzinha a camada que a gente fez embaixo. Pão. Agora o molho. Só repetir as camadas. E agora a gente vai de novo pro presunto. O queijo. O tomate. E pra finalizar, eu vou botar um pouquinho de orégano. Então agora, gente, ó. Só levar ao forno, 180 graus, tá? Deixa baixinho, que é pra poder derreter o queijo de dentro e o de fora. Porque se botar muito alto, não vai derreter o de dentro e vai ressecar o queijo de fora. E a gente não quer isso, tá bom? Então eu volto já já. Então, gente, olha. Tá prontinho. Olha que delícia. 20 minutinhos no forno, olha. Então agora, ó. Só cortar, se deliciar. Faz aí pra família que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa receita. Não esquece de deixar um gostei aqui embaixo. Compartilhar com os amigos. Se inscrever no nosso canal. Se você não for inscrito, qualquer dúvida, pergunta aqui nos comentários que a gente responde. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.